Abertura Com princesa e tudo, ó Era uma vez Fico tão leve Mara, rala daqui Mara, rala daqui, Mara Nunca tinha te visto Mas eu já Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem ver Tá fazendo o que aqui? Subi só porque eu queria te ver Circo sem palhaço Namoro sem abraço Varandão, com vista pro mar Eu não vou aturar namoro seu com moleque de rua Parabéns de perto Some daqui, Carlão Agora Carlão Tomei o partido, Ben Eu vim pra tomar o muro Que futuro você pode dar pra Nina? Você, meu irmão Vem cá, vamos no tapô Eu não quero confusão de gente rica procurando filha na favela Qual foi, Nick? Perto, né? Acho longe Eu não vou apodrecer na cadeia, mãe Tá no jornal, teu irmão é um bandido Eu vou sair daqui com ela Eu não quero confusão de gente rica 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 Eu não quero confusão de gente rica